Léo Santana foi a Pontal em São Paulo para se apresentar no Pontal Rodeio Festival. Confira agora os melhores momentos de mais um show do Gigante. Léo Santana foi a Pontal em São Paulo para se apresentar no Rio de Janeiro. Léo Santana foi a Pontal. Léo Santana foi a Pontal em São Paulo para se apresentar no Rio de Janeiro. Léo Santana foi a Pontal em São Paulo para se apresentar no Rio de Janeiro. Léo Santana foi a Pontal em São Paulo para se apresentar no Rio de Janeiro. Léo Santana foi a Pontal em São Paulo para se apresentar no Rio de Janeiro. Léo Santana foi a Pontal em São Paulo para se apresentar no Rio de Janeiro. Léo Santana foi a Pontal em São Paulo para se apresentar no Rio de Janeiro. Você é o risco aqui Eu sou o cara Eu sou o cara Tudo mais Já mais dois, homicídio, filha, tá? Quero ver você Oi, o que ninguém quer me calar do pai Eu sou o cara 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 Esse doido está brincando comigo Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Oi, o que ninguém quer me calar do pai Tudo bem, todo mundo conta de mim Eu vou te Comer assim de mim Faz lá, vai dar meu Eu tenho presente Toma-me, toma-me, toma-me Toma-me, toma-me, toma-me E se conta Toma-me, toma-me, toma-me Toma-me, toma-me Fala No grupo Só faz o que? Mas quem não sobe aqui? O que? Os áudios que te entrega Os áudios que jogam em cima Mas quem não vem? Eu quero ouvir vocês, o que? O coração é o único Eu quero ouvir vocês, o que? Os áudios que jogam em cima Por outro, por outro, por outro, por outro O coração é o único 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 Mais alto Eu quero ouvir vocês, o que? Ou eu quero ouvir vocês, o que? Por outro mas quem não sobe Eu, eu, eu cheguei, o que? Quer ouvir, eu quero ouvir Todos, covid, covid... Uh, eu, não, dignei Quer ouvir, e quer ouvir vocês, o que? Aí você, eu elines, o que? E aí você não aceita Muito Todos, nós não aceitam O que? Nós, para que? E aí você, eu e a fazer Eu e a fazer Mas tenho certeza Todas as nossas conversas Pois ao descrito tem Pois ao descrito tem Se não machuca, eu quero ouvir você Ai, ai, amor Seus amados, seus bandidos Ai, amor Vá 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 A Vá Vá E É Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?